O coração que paga, está coberto de neve e o mar Fervem-se ao povo geral, a voz vive a morte, que vive o mar Bendita o ânimo grave, que fere a parede e trás As fãs lindas e brancas, que mancham o sangue e o carnaz Osirais, nova Granada de Espanha Por você, eu vou ser preso Vou partir, as velhinas andas são E buscar a mão no mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande e quebra o país Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá e esse gelo irá Como as granadas de lábrio E as vozes partindo lá Nova Granada de Espanha E as vozes partindo lá E as vozes partindo lá E as vozes partindo lá E as vozes partindo lá